Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra você, o jogo que vocês viram bastante pra trazer um teste aí, né? E vou tá fazendo um teste pra você na GTX 1060 de 3GB, juntamente com a comparação que tá aí na tela da Microsoft AirBanner e também os detalhes na descrição do vídeo, beleza? Bom galera, eu já tinha gravado um teste, porém, surgiu algumas coisas que eu podia acrescentar no vídeo acabei criando um novo teste pra vocês aí, beleza? Vou abordar diversas coisas nesse teste e vou comentar algumas coisas também Bom galera, é o seguinte, não importa a confuração que eu coloque o jogo, eu já testei isso a média de FPS sempre fica na casa de 60 e também não tem diferença de colocar no Ultra ou no Low em termos de sentir que tá pesado ou leve Bom, isso aqui é um fator positivo? É, porém, o uso da GPU que tá sendo o maior problema, né? É, ele não passa de 80%, já vi isso, chegou a dar 81% nas raras vezes, mas fica na média de 80% Pode ser aí um bug do jogo, um bug, que pode tá se funcionando aí nos futuros packs aí pra frente, né? E o jogo sempre manteve na K40, 60%, até hora que caiu, até hora que cai pra 45% Bom, eu vou deixar o teste rolando pra vocês verem, vou mostrar com a confuração que eu tô rodando eu coloquei com tudo no Ultra, só tirei só a sensação da câmera, que dá aquela sensação ruim da câmera que lá realmente é muito ruim nesse jogo e não tem diferença de desempenho e essa métrica de desempenho também desativei deixei a aberração cromática ativada e a granulação a granulação é aquele efeito de jogos de terror, dá aquela sensação, parece que tá vendo uma cena de um filme e tal que é a granulação isso aqui não interfere em nada nos frames, porém, a qualidade visual fica muito mais ceia eu não recomendo vocês ativarem essa opção aqui é, pode ser que você tenha um gosto sobre isso aqui, mas eu não gostei piora bastante o gráfico mesmo, né? 1080p, isso é um padrão dos testes nossos, 1060, né? e com a fração aqui avançada, como vocês podem ver, galera, tá com tudo habilitado tá até mais alto do que o Ultra, a única coisa que eu desabilitei foi o desfoque da câmera, né? que tá aqui, ó, desfoque de movimento da câmera e movimento de objeto, né? então tá tudo aqui no coisa, né? e aqui, a profundidade de campo, a qualidade do SSAO tá no Ultra a qualidade do SSR máxima é alta, né? que pode ver que o máximo é alta qualidade de eliminação vomulétrica também, o máximo é alta você pode ver aqui a qualidade de sombra tá no Ultra e aqui o TX+, o FX-A também ativado então, só essas três opções aqui, que é a sensação da câmera, né? não recomendo ativar, fica muito ruim pra jogar ó, que você vira a câmera, tanto com o controle, tanto com o mouse e também, durante a gameplay, eu vou estar comentando diversas coisas sobre o teste, né? bom, bacana vocês acompanhar o teste, comentar gravar o teste, né? na conferência de vocês ou comentar como é que rodou aí na conferência de vocês, né? mas comenta a verdade cada um é 1050 Ti, rodou assim, tals frames eu coloquei mesmo em conversão com você, rodou a tantos frames é legal a gente trocar essa informação, cara mas é muito importante também você falar a verdade, cara não vai falar na 1050 eu consegui botar 70 frames no Ultra em 80p, cara não existe isso a 1060 de 3GB mesmo se não tem 3GB é melhor que a 1050 Ti de 4GB, viu galera? você vê muita coisa eu vi muita gente me perguntar isso a diferença chega a ser até de 20% a 25% de diferença da 1050 a 1060, cara é uma coisa absurda mesmo de diferença em jogos a 1050 para a 1060, cara nessa nova geração que veio das séries 5 e 6, cara deu uma diferença muito bruta em relação das 5 e 6 da NVIDIA, né? de outras gerações passadas entendeu? isso é baseado no que eu sempre tive a 5, né? a 1050 que eu tive 650 750 950 a 1050, entendeu? todas as placas de vídeo eu tive fora outras placas que eu tive que tem diversos testes no canal bom, vou ficar enrolando não vou soltar a gameplay para vocês verem galera, eu estou aqui em uma parte de dentro mas durante a gameplay eu vou dar um pequeno corte e vou colocar em uma parte externa do jogo não sei a hora estou jogando aqui desde o início, né? manteve a taxa de frames muito boa eu não sei se agora eu vou pegar uma parte externa vou ver se eu pego uma parte externa e mostro para vocês muitos de vocês podem reclamar ah, cadu mas a parte externa é mais pesada mas na bururu, né? bom, eu não acredito nisso, cara vamos ver, né? isso vai dar muita diferença o problema está sendo o GPU, cara eu acredito que o jogo quando chegar algum pack novo vai melhorar muito essa questão aí de otimização bom, vou rodar assim a câmera para vocês verem pegar uma parte maior do mapa os detalhes alguma coisinha ou outra vocês veem a queda veem a performance eu optei em deixar com tudo no máximo porque como eu comentei com vocês não tem diferença, né? se você quiser comparar só setar mesmo com a configuração que eu e comentar como é que rodou aí, né? bom, jogo esse aqui eu vou trazer uma série para o canal até gostei de jogabilidade uma das coisas que eu prezo muito no jogo e eu gostei muito, cara a diferença do Unis melhoraram muito a jogabilidade desse jogo aqui eu só não sei pronunciar o nome do jogo galera, mas eu vou eu vou treinar vou conseguir eu vou conseguir pronunciar o jogo na série que eu vou trazer eu vou conseguir eu estou treinando eu sou ruim mesmo realmente em inglês para pronunciar o inglês eu sou bastante ruim mesmo isso eu admito teve vários vídeos que eu tive que editar cortar eu falando o nome do jogo porque eu falei errado em diversos vídeos fica até engraçado né, cara? mas é assim mesmo a gente tem que cada um ter sua qualidade do defeito e um dos meus defeitos é não pronunciar bem o inglês prometem sim melhorar, né? a gente vamos treinar para melhorar esse problema uma coisa que eu achei uma coisa que eu achei não sei se é tanto incômodo mas para a galera que curte controle joystick você vai sentir uma fluidez muito melhor mexer com o controle que é com o mouse o mouse parece que você sente um lagzinho quando você vira assim, cara não sei te explicar o que é isso entendeu? parece que o controle é mais suave isso, cara não sei te explicar vamos lá em cima bom, eu quero sair lá fora para mostrar para vocês isso aqui é só um teste mesmo porque eu quero pegar uma parte externa para poder tirar a dúvida de vocês sobre isso vixe, cara cadê? não dá para enxergar nada bom, eu estou gravando altas horas da madruga aí, salvou, cara vamos ver se a gente pega uma parte bem maior já que isso? eita porra vixe Maria hum, boiou merda ah, entrando e saindo da cobertura espaço, segurar e entrar na cobertura quando o ícone ah, cara vou ter que esconder do cara pelo jeito vamos ver o que vai acontecer aqui movimento de cobertura mover esse paralelo contorno bom, espera aí que eu não entendi que botão que eu tenho que apertar o espaço, né? ai, cara fodeu fica aí, cara eu posso ir com as costas com as costas e agora? para onde que eu vou? você quer vir aqui? vai, velho o cara fica mostrando em câmera lenta ele morrendo cara, que loucura levanta aí, velho como é que levanta? nem sei como é que levanta não, não corre não o cara vai ver nós esse maluco vê não né, tá no osso tem o que conseguir eu sei tomara que chegue logo a parte externa, cara não faço ideia onde que eu tô conforme for durante o game play vou dar um pequeno corte na parte na parte dando o corte no vídeo para chegar na parte externa vou jogar aqui até na parte externa do jogo gravando, né depois se aí ao que eu chegar na parte externa aí eu corto o vídeo no que eu aparecer voltando na game play eu mostro de novo os grafos para vocês verem que eu não mudei viu, galera e agora, cara voltei eu quero sair lá fora como é que faz? você sai lá fora? vixi, é o maluco lá bom, eu tô usando a versão beta do Shadowplay, galera agora você pode gravar o áudio separado, né isso é uma novidade muito boa para a galera que usa o Shadowplay e isso vai melhorar muito para quem faz gravação com Shadowplay como eu uso e gosto muito dele então isso vai melhorar bastante, cara ele tá em versão beta tomara que não bugue a gravação e agora cadê? eita porra, velho ah, esse jogo vai dar susto ai, meu Deus tá tarde, velho peraí que tá tarde ui e agora? surpresa, morafoca cara não gosta de boneco, velho meu Deus do céu socorro como é que filma, 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 filma aporta, aporta corre, corre, corre corre, corre, corre corre, vai, vai vai, vai meu Deus do céu manda o pau ai o susto salvando, salvou o jogo ah, voltei de novo ah, voltei de novo, cara acho que eu não vou sair lá fora, hein galera ó, parece uma setinha, cara não sei se é o cara ou se é algum caminho que eu tenho que seguir que susto, velho que porra é essa? eita tamanho de monstro mas sem arma, cara como é que falou tá com esse monstro? corre, 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 velho olha que o bicho pegou corre, corre, berg iu, hein que negócio muito louco, velho sem arma não dá, velho corre, berg socorro, meu pai ah, esse bicho vai destruir esse bagulho aí pra onde que tem que ir pra cá, pra cá, pra cá e agora, aqui escala, escala, escala vai, filho você tem que pegar arma, velho vai, vai, vai sobe vai, que a dona curica tá vindo atrás meu Deus do céu, velho sem arma não, velho tem que ter uma 12 uma 12 punheteira é cacete mesmo tá falando igual eu cara, eu gostei muito do movimento assim, do personagem né, câmera assim o tempo de resposta do mouse muito bom mesmo ô cara eu quero sair daqui ô viadinha deixa eu parar aqui acho que ela vai furar ali de novo vai, filho ali ela vai furar quer ver não, eu pensei que não tinha que descer não tô escutando ela é coisa eu volto aqui cadê cadê a arma velho só pode ser brincadeira é, pode ser mesmo mas não é corre, filho manda o pau vai, Berg vai, Berg o cara ainda joga uma foto pô, o jogo começou fenético já, velho a galera vamos ver se vai chegar na parte eu vou...